Música E aí galera, está começando mais um Música Livre Esse programa feito aqui por Juliano Demetrio, o Mestre dos Magos Com a única intenção de levar o caminho musical a todos vocês Hoje aqui nesse clima de palco, nesse clima de iluminação Nebulosa, podemos dizer assim Pois o Música Livre de hoje foi gravado e feito todo diretamente do palco Dangar Eventos, onde fiz com a minha banda dia 31 de outubro A abertura para o show de Humberto Gessinger Mas antes, quero mandar alguns abraços Um forte abraço para a Patrícia Santos Que rasgou elogios do show que fiz com a minha banda E também ela falou que está sempre ligada aí no Música Livre Também Moacir, lá de Laguna Que mandou um forte abraço e fez grandes elogios Sobre os meus trabalhos musicais e sobre o Música Livre Também para o Juliano Viana, técnico de som E para o Zé Carlos, que cuidaram da iluminação lá durante todo o show Para a Jussara Araújo e o Jackson Lemos Também um forte abraço para a querida Priscila A Pitty, que estava lá marcando presença E deixei o último abraço para o Cami Muito especial, o cara muito bacana Que logo após terminar o meu show Veio me cumprimentar Ele é a hold do Humberto Gessinger Ele que é o responsável pela entrega dos baixos Para o Humberto Gessinger durante o show Trouxe palhetas e trocamos uma ideia Foi muito bacana Cami, um forte abraço para ti Que eu sei que você está assistindo aqui E é isso aí Vamos começar essa noite tão espetacular A abertura para o show de Humberto Gessinger Fica ligado, Música Livre está no ar Muito boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Essa noite tão bacana e tão rock'n'roll Queria dar um recadinho para vocês Antes de fazer essa pequena abertura aqui para o Humberto Gessinger Logo em seguida, depois do show A galera lá de baixo pode subir Que a festa vai continuar aqui em cima com muito rock'n'roll E é isso aí Eu sou o Juliano Demetrio, o Mestre dos Magos Vim aqui mostrar o caminho de casa Para todos vocês que estão perdidos E é isso aí rapaziada Vamos lá Rock'n'roll para todos nós Música 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 To go to the show To feel the warmth of your feelings And the space could not grow This is the sunshine In the world you expected to see If you ever find out that your eyes come back It is that glowing before the sky And effect it until the sky Th rewind andocalyptic To feel the light of your emotions And under the importance of your curiosity And resultados was a great place To feel the right thing To feel the right thing Because if you ever doubt To feel the right thing 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock 19, 11 o'clock, 12, go on the rock Vamos lá! 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 Come on, let's go, let's go Naftan, naftan, naftan Naftan, naftan, naftan Come on, let's go, let's go Naftan, naftan, naftan Naftan, naftan, naftan Naftan, naftan, naftan Wa bilik Washkunda Nordicumos, justアタコ 起 Bean Naftan, naftan Naftan, naftan 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 Ca 马 Wa Go, go, Johnny, go, go, Johnny, go